Estamos de volta com o Esporte 10, claro, falando do futebol piauense e do esporte em geral. E o nosso assunto agora, o esporte Clube Flamengo. Flamengo, a tua glória é lutar, Flamengo, a tua glória é correr atrás dos prejuízos. É a situação do Flamengo dentro da temporada de 2014. O clube hoje sequer tem uma sede para treinar. Uma denúncia que chegou até a nossa equipe de jornalismo aqui da TV Antena 10 é que o Flamengo tem esse terreno. Mas o terreno tem apenas 70 metros. Não dá para construir sequer uma casa, imagine uma sede como centro de treinamentos. E para completar e piorar a situação do Flamengo, a ex-secretária do clube, Dona Lúcia, passa por um momento difícil. Conversei com a secretária, conversei com o vice-presidente José Cardoso e a situação não é nada boa. O Flamengo do Piauí está numa situação crítica. Sem sede, o clube acumula várias denúncias. Desde o valor da venda da Vila Olímpica, o mais querido do Piauí viveu momentos de incógnitas. O Flamengo negociou uma série social há sete anos atrás. Nós não temos nem onde treinar. Deixou de ter o centro de treinamento. Desde a época que foi vendida ali na Barão, que ninguém fala, fomos para a universidade. Lá era alugado, o clã pro campo a gente alugava por mês, pagava mensalmente. E tinha dificuldade de transportar da Vila Olímpica para a universidade. Você acompanhou isso. Tinha um ônibus, o ônibus quebrava. Qual é a notícia do Flamengo em relação aos troféus? Estou ali, cadê o troféu do Flamengo? Cadê a história do Flamengo? Cardoso pode responder. Um monte de troféu que o Flamengo tem não cabe dentro do meu quarto, não cabe na minha casa. Os troféus estão numa casa que foi alugada lá no Promorá pelo seu Antônio Filho. Onde era a sede social do clube, agora vai dar lugar a uma rede de supermercado. E de lembrança da sede, restou apenas um orelhão. Para dar notícias que o Flamengo não existe mais. O Flamengo agora já está com o terreno, ali próximo à esclareza produtora. No fundo de onde eram os gramados, vai ter dois campos de futebol. O Flamengo vai ter a piscina, o Flamengo vai ter refeitório para profissional e para amador. O Flamengo vai ter a casa do atleta, para ficar 35 pessoas, para acabar com aquela história de hotel. Que isso chacalha a vida do Flamengo, negócio de concentração. Considerado um dos maiores clubes do Piauí, o Esporte Clube Flamengo está atrás de uma saída. Uma saída para resolver seus problemas. Mas quem tem problemas mesmo é a dona Lúcia Vasconcelos. Ela hoje acumula uma dívida acima de 13 mil reais. Desesperada, não sabe como resolver. E ela explica como entrou nessa dívida junto com o Flamengo. Eu vestia camisa, né? Como trabalhei em grandes empresas daqui, vestia camisa. Segui a hierarquia. Quer dizer, aí eu botei a luz do Flamengo no meu nome. Eu acreditei nos diretores. Confiei, achando que era igual a mim. Depois foram atrasando os meses e houve um parcelamento. E daí ninguém pagou. Eu paguei alguns 12 meses, o parcelamento foi dividido. Eu estou numa situação difícil, porque como é que eu vou pagar esses 13 mil reais de energia sem eu consumir? Seis meses. Esse é o tempo que a ex-funcionária está tentando entrar em contato com o presidente do clube. Mas sem obter sucesso. Eu ligo, mas não atende. Quer dizer, eu estou numa situação que eu escondi do meu marido. Ele não sabe que essa luz está no meu nome. E para eu receber uma casa, não tive como receber essa casa. Ele perguntou por quê. Eu disse, não, foram os documentos que foram errados e tudo. Porque eu fiquei com medo de dizer para ele. A nossa equipe conseguiu entrar em contato com os diretores do Flamengo. E a versão que é repassada pelo vice-presidente contradiz a ex-secretária. Dona Lúcia, como funcionária, para criar um outro contador na casa do atleta, ela disse, ela se ofereceu ao jank, disse, jank, você pode botar no meu nome. Por quê que ela ofereceu? Porque ela que recebia a arrecadação da parte social, das festas que tinha no Flamengo, ela que recebia. E do cobrador, ela também recebia. Então, ela mesmo se pagava, ela mesmo fazia tudo. E a única coisa que ela deixou de pagar, uma situação que estava no nome dela, ela arrecadava e não pagava o talão de luz. Ela não pagou porque não quis. Foi exclusivamente culpa dela. José Cardoso, vice-presidente do Flamengo, deixa claro que todo esse problema, quem vai ter que resolver, será a ex-secretária. A pessoa que comprou o assédio social vai pagar a dívida da CEPISA, que o Flamengo tinha antigamente. CEPISA, que hoje é LATROVAIS, né? Mas na época, o débito, essa pessoa que negociou o assédio social, que comprou, foi embutido essa coisa. Essa outra aí já é, no nome da dona Lúcia, pessoa física. Ela realmente pisou na bola e ela que vai arcar as consequências dessa situação. Lúcia Vasconcelo não sabe como resolver. Então, ela deixa uma mensagem para o presidente do Flamengo. Eu queria que ele fosse comigo, que ele sentasse comigo. Dona Lúcia, vamos resolver isso aí, que eu quero só que tire do meu nome, que é para poder eu, pelo menos, receber uma casa pela minha casa, minha vida. É triste. E dá para ver que a história do Flamengo está pelo chão. Neila, uma situação crítica. Flamengo não tem nada a ver. Ela que se vire. É, situação realmente complicada. Essa denúncia chega para ser mais um problema do Flamengo, né? Que também estava com problemas de contas. A gente já soube de problema também de jogadores, ex-jogadores, na verdade, com o Flamengo. E chega mais uma denúncia. E aí também já vai entrar naquela questão. Como é que o Flamengo ia participar de uma Copa Piauí na situação em que está? Mas aí acho que mais uma crise para o Flamengo. A gente vai ver o que vai acontecer, como é que a equipe vai se virar. Gilmar, por muito tempo você já acompanha o Flamengo, sabe da história do Flamengo. Claro, claro. Hoje o torcedor Valdeci Sisto vai estar entrando na justiça para que possa pegar os troféus do Flamengo e colocar na sua própria residência. O Cardoso disse que a secretária tem que se virar em pagar a própria conta de luz, porque quem vai pagar a conta do clube é a empresa que comprou a sede. Como explicar? Como é que podemos observar essa situação do Flamengo hoje, hein, Gilmar? É delicada, mas eu entendo que essa versão de troféu, isso é o mínimo, né? O Flamengo tem que resolver essa situação. O que o Flamengo tem que resolver, Cid, é ter vendido o patrimônio e não ter mais um patrimônio, né? Não ter onde trabalhar, não ter uma casa do atleta, não ter alojamento. E se você perguntar para o Cardoso, ontem mesmo eu conversei com o telefone, sempre ele disse que ele sempre, para todos que o Flamengo vai resolver essa situação. Eu espero que se resolva, né? E eu até ouvi você falando agora há pouco que o terreno é muito pequeno, né? Mas eu ouvi falar em 5 hectares... Quando eu fiquei sabendo também que era gigantesco. E o Flamengo tem que resolver essa situação. E quem tem que resolver são os diretores atuais, a diretoria que está, que o mandato é até o mês de junho, me parece, 2015. É um clube que sempre participou, de compensação, independente de crise ou não, né? Mas o Flamengo não é a primeira vez que passa por essa situação, né? Ele tinha uma sede na Barão, nos anos 80, vendeu para fazer a sede lá da Bela Vista, que nunca se concluiu. O campo já foi feito por essa diretoria aí, né? Na gestão do próprio Everaldo, na gestão do Cardoso também, do Jâncio. E agora estão se propondo a fazer uma outra sede, né? Na Estrada de Alto, me parece, na BR ali. Isso. O certo é que a situação é muito complicada. Eu não sabia dessa situação que você colocou a moça para falar agora, com relação a essa questão desse débito, né? Dessa funcionária. E eu não sei. O certo é que tem que se resolver essa situação. E o Flamengo não pode ficar sem um lugar para trabalhar. Sem campo, sem alojamento, enfim. Inclusive, o Cardoso sempre fala, né? O maior problema do Flamengo era isso, né? Tinha que colocar jogadores em hotel, alugar casa, enfim. Porque não tinha alojamento, como tem um Piauí Esporte Clube hoje, enfim. Eu, sinceramente, eu prefiro acreditar nas pessoas. Eu acredito que eles vão resolver essa situação, Silvio. É, só que a dona Lúcia foi acreditar na diretoria do Flamengo e deu no que deu. Um débito acima de 14 mil reais e a tendência é crescer e virar aquela verdadeira bola de neve. Essa semana que se passou, a torcida do Flamengo, do grupo Resgate Fla, foi até a Federação de Futebol do Piauí. Eles querem entender o que está acontecendo com o Flamengo. O advogado Mauro Mota conversou com a nossa equipe e fala quais serão as providências da torcida flamenguista. É importante que se diga que a torcida do Flamengo, alguns sócios, porque é importante a gente diferenciar torcedor de associado. Alguns sócios já vinham reagindo desde 2010, como você bem sabe. E agora que o clube definitivamente foi ao chão, não tem mais sede, não tem mais nada que se possa buscar. Alguns outros sócios e torcedores do Flamengo, que realmente estão vendo da grande problemática, agora sim começaram realmente a acreditar que a situação do Flamengo é uma situação muito grave. Nós viemos aqui à Federação justamente para protocolar um requerimento ao presidente Cesarino, solicitando algumas informações para que possamos embasar também outras ações que poderão vir mais à frente. É importante que todos os torcedores saibam que a situação do Flamengo é tão grave que ele poderá deixar de participar de competições futuras. E nós temos que correr atrás disso através de ordem judicial. E nós estamos se mobilizando. Eu, como advogado do grupo Resgate Flar, estamos aí tomando as providências. Claro, não são coisas que estão sendo muito rápidas, porque como depende de documentos, depende também de reunião de várias pessoas para deliberar sobre alguns assuntos, então a gente está caminhando. Não acredita também devagar, mas também não está muito rápido como poderia ser. Eu espero que, de agora em diante, as coisas possam ter um novo rumo no Esporte Clube Flamengo. Uma das denúncias que surgiram em relação ao Esporte Clube Flamengo, uma das várias, a da funcionária, a dona Lúcia. Até que ponto ela pode se defender e até que ponto o Flamengo pode se defender dessa denúncia de que ela tinha a luz do Esporte Clube Flamengo no nome dela, no nome pessoal? Eu tomei conhecimento pela mídia, mídia eletrônica, mídia escrita, jornais de circulação na cidade de Teresina, que, infelizmente, essa foi mais uma vítima da atual diretoria. E eu acredito que ela tomará as providências de fácil comprovação que essa energia não foi o consumo dela, ela apenas foi usada. E eu espero que o Poder Judiciário também olhe para essa senhora que foi mais uma vítima da atual diretoria do Flamengo. Olha, está aí as declarações do advogado Mauro Mota e chegam aqui mais denúncias contra a equipe do Flamengo, principalmente contra a diretoria. Contra o Flamengo não, contra a diretoria do Flamengo. Aqui quem está mandando, através do WhatsApp, é o Calói, que é torcedor do Flamengo. Obrigado, Calói, pela audiência. Ele diz aqui, olha, assistindo que vocês estão falando dos problemas do Flamengo, a situação não é nada boa. O Flamengo sequer tem CNPJ. Não existe mais CNPJ do Flamengo. Como que um clube desse pode existir? Como é que foi feita essa negociação da venda da sede? E isso é o famoso ciribolo, como diz o Arnaldo, aqui no Arnaldo Ribeiro. Mas o que mais chama a atenção é que eles que durante a conversa que eles tiveram com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, foi revelado que o terreno não é do Flamengo. O terreno é do senhor Machado. Se eu não estiver enganado, o senhor Machado é um ex-presidente do Flamengo, ex-presidente da Federação de Futebol do Piauí. Isso é 70 metros mesmo, o terreno. A situação é complicada realmente. E aí a gente volta para esse assunto também da sede, que ainda hoje é polêmico. A sede foi vendida, ninguém sabe para onde foi o dinheiro, como é que fica a situação. Tinham dito que foi comprado esse outro terreno, já chega essa história de que não é do Flamengo esse terreno. E aí realmente a gente está vivendo, por enquanto, das notícias do Flamengo de boatos. Sem saber o que realmente está acontecendo com o Flamengo e esperar a situação se revelar. Para ver como é que o Flamengo também vai resolver. E que se revele de uma forma positiva, porque até o momento, Jota, só fatos negativos contra o Flamengo. Para quem cobre o clube é complicado, né? Só viver de boatos, eu temo a qualquer momento, ao invés do Flamengo aparecer no esporte 10, aparecer no Cidade Alerta, no Balanço Geral. É verdade. Eu temo por isso, a imagem do esporte do Flamengo já está arranhada. Com essa situação fica totalmente deplorável, fica... É verdade, só lembrando que o esporte 10 está aberto para a diretoria do Flamengo também trazer aqui, fazer a sua defesa. Porque o que nós estamos mostrando, nós estamos provando em relação às entrevistas. É um clube quase octogenário, né? Um clube prestes a fazer 80 anos, tem sua história para o Piauí. Aliás, o primeiro clube a se filiar na Federação, né? Inclusive, eles foram até aquela briga entre o Flamengo. O Parneíba é o mais velho, né? É de... É de... Futebol é o mais velho, é de 13, né? É de 13, né? 101 anos vai fazer agora. É de 7, o Flamengo entra no seu divino, né? Mas ele é o clube mais... O clube mais velho filiado da Federação, né? E tem sua história para o Piauí, né? O clube tem o maior número de títulos no estado do Piauí. Esta Copa Piauí que ia ser realizada não vai ser... O Flamengo é o maior vencedor dela. De 6 edições, foi campeão 4 vezes, né? E... Confesso que eu espero que o Flamengo possa sair dessa situação. Agora, também não acredito que você possa vender alguma coisa sem ser MPJ, viu, Cid? É um negócio muito complicado. É um negócio muito complicado essa situação, né? Há muito tempo atrás, João, eu fiquei sabendo que o Flamengo hoje já era uma fundação. Ah, tá. Ah, entendeu? Eu fiquei sabendo, não sei se confirma, mas me soltaram essa notícia de que o Flamengo passaria a ser uma fundação para poder jogar futebol, poder disputar competições. Não sei se foi confirmado ou não. Ah, é? Realmente a informação existia sobre essa fundação. Até mesmo pelos débitos... Para questão de judiciais, né? Judiciais, tudo isso aí. Então, são coisas que, infelizmente, o nosso futebol e alguns clubes colocam uma bela de uma cortina de fumaça que não dá para entender. Aí a pergunta é, Jankion se licenciou, entregou, toma que o abacaxi é teu para o Cardoso resolver. E o Cardoso disse, olha, eu não falo de sede, não falo de problemas, só falo de Copa Piauí. Futebol, né? E aí? Eu pensaria, ele é bom, não, não vou pagar minha conta não, vou falar agora do meu jantar que eu vou daqui a pouco jantar. Eu acho que o Cardoso está errado. É, a situação... A gente pode até comparar a situação que aconteceu no Parnaiva recentemente, o Batista quando assumiu, pegou dois anos de dívida, está tentando... reajustar o Parnaiva, tentando pagar o máximo de dívida possível para poder mostrar um time melhor, um futebol melhor, ainda mais o Parnaiva que também tem muita história. Foi bicampeão recentemente no campeonato piauiense. Maior campeão do século. Cid, você, eu lembro que você também, você foi assessor de empresa do Flamengo. Fui, em 2013. Na gestão do Brau, né? Isso. Eu tenho certeza que você está fazendo esse material, fazendo esse programa, esse domingo, Cid, né? Muito triste também com a situação. Não, não dá para acertar aquele pique, dá. Você queria estar aqui falando do Flamengo, mostrando o treino do clube, em Copa Piauí. Todo mundo está se preparando. Todo mundo está se preparando. Mostrando uma nova sede, bem legal, tudo. E eu espero que você possa fazer esse programa, quem sabe daqui a um tempo, né, Cid? O programa vai durar muito tempo. Falando de coisas boas, né? Porque você que vive em futebol do Piauí durante 24 horas ou mais, né? Você, a gente sempre conversa, você fala, olha, eu falo alguma coisa de um nacional porque tem que falar, mas eu gosto mesmo é do... Do Piauiense. É, do... Do esporte Piauiense em geral. É verdade. Eu acho que, até para você também, na apresentação do programa, se sente muito triste em ter hoje o retorno do programa, né, do Esporte 10, para tratar desse assunto. E as mensagens chegam, se eu for olhar aqui, são mensagens que complica. E aqui tem dois setoristas do Flamengo, um ex-setorista, assessor de imprecisa do clube e o que cobre diariamente. E meia diariamente, é verdade. Jotinha, você que cobre diariamente a equipe do Flamengo, vê uma situação dessa complicada. Agora, a pergunta é, Copa Piauí vai acontecer? Seis equipes irão disputar e o Flamengo também vai disputar. Como é que seria o Flamengo hoje? O Flamengo ia na base do seu Raimundo. O Flamengo do seu Raimundo. O Flamengo sempre é só Raimundo. Aí, às vezes, eles se irritam, eles, eu falo os diretores, quando a gente fala assim, o Flamengo do seu Raimundo jogou pelo Campeonato 2020 e venceu por 2x0. Não é o Flamengo do seu Raimundo. É. O seu Raimundo segura o Flamengo 365 dias. Segura o ano todo. Jogou agora a Copa Nordeste de base. Disputou a Copa Nordeste em Floriano. Foi Floriano base. Floriano. Floriano. No ano passado foi Oeiras, é verdade. E também disputa as competições amadoras. O Parque, né? O Parque Piauí. E é essa divisão de base que vem salvando o Flamengo nos últimos anos. Se você for colocar em xeque elencos do Flamengo das últimas temporadas, quem salvou foi a base. Boa parte dos jogadores radicados em Teresina. Isso. Todos os errados que o senhor ainda escolhe. Quando o trabalho vai começar, tem sempre 8 ou 10 jogadores? Sempre, sempre. Leila, qual seria a saída hoje? Para o Flamengo? Sim. É tentar definir essa situação, né? Porque se for fechar a porta, não dá, que não tem como fechar a porta. É tentar definir essa situação, mas eu acho que da maneira mais clara possível. Porque se realmente existe um problema, o Flamengo também tem que buscar ajuda para resolver esse problema. E aí, todo mundo aqui já ressaltou também o histórico do Flamengo. E ainda vou ressaltar o que fez esse ano. O Flamengo também foi bem esse ano. Eu vou relembrar o jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Atlético-ONS, fora de casa. O que a equipe do Flamengo fez, do jeito que fez... Uma equipe de superação. Justamente mostrando que se a diretoria se planejar, se resolver os problemas, o Flamengo tem toda a capacidade de mostrar o bom futebol piauíense fora daqui. Até sobre, só para complementar o assunto do Flamengo, o Cardoso, até certo ponto, foi infeliz na declaração de que a dona Lúcia tem que se virar. Foi muito infeliz. É meu amigo pessoal, a gente que cobra o clube, a gente cria laços de vínculos de amizade. Mas nesse ponto, o Cardoso foi infeliz. Então, detalhe, claro, eu não sou formado em Direito, pouco eu sei do assunto. Mas cabe ela entrar na Justiça porque tem as declarações dele aí. Nós sabíamos, nós entramos em um acordo, ele declara aí que acertou com ela em relação ao repasse do que entraria no caixa dos associados. A pergunta é, será que a diretoria ia aceitar? Ah, é, justamente essa é a questão. E aí agora, infelizmente, ela vai ter que tentar resolver o problema dela e não tem mais como, acho que nem para ela ficar pedindo para conversar com o dirigente. Ela tem que entrar judicialmente, a gente espera um posicionamento correto da diretoria do Flamengo. Danos morais e... Para definir o que vai ser feito também. Porque mesmo ele afirmando que não tem nada a ver, que ela tem que se virar, mas mancha a imagem da equipe. E aí fica complicado, a torcida vai ficar mais contrária por vezes, a gente vai ter, por exemplo, se for atrás de algum patrocínio, tem todos esses problemas. É, já mancha mesmo. Já mancha a imagem. Acho que o que a diretoria tem que procurar é resolver a situação. E aí a situação fica rubro, mas negra demais. Olha, vamos para um rápido intervalo comercial na sequência. Aí sim, vamos falar de coisa boa. Falar de Campeonato Brasileiro da Série D. Hoje, 4 horas, o River vai estrear outro Guarani de Sobral. Não sai daí, eu volto já, já. Não sai daí, eu volto já.